Fala galera, chegando com uma informação importante, o Meia Nicão já está em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, fazendo os exames médicos para assinatura de contrato de uma temporada, o Nicão que vem emprestado pelo São Paulo. Todos os detalhes acertados entre os clubes e agora é fazer os exames, assinar contrato e começar a treinar normalmente. O Nicão veio em um voo particular, desembarcou na Pampulha, você confere algumas imagens deste desembarque. O próprio Nicão fez o registro ainda no voo, é uma nova fase na carreira do jogador e pelo que a gente apurou, está muito animado para voltar a ser aquele Nicão que desempenhou um grande papel com a camisa do Atlético Paranaense. Nesta última temporada teve mais dificuldade com o São Paulo, portanto o Nicão já na Toca da Raposa 2, fazendo os exames médicos para assinar contrato de um ano com o Cruzeiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!